E aí gente, tudo bem com vocês? Agora é um novo dia Hoje a minha janta é novamente bife de fígado, gente Sim, porque eu gostei bastante E aí voltei lá no mercado e comprei bife de fígado novamente, gente Certo? Hoje deu 8,46, quase o mesmo valor de ontem, né? E aí gente, os açougueiros lá do mercado foram muito bonzinhos comigo, viu? Tô pegando aqui a tábua Eles foram muito bonzinhos comigo, gente Porque ficaram procurando bife de fígado um tempão pra mim, viu, gente? Graças a Deus Vou... deixa eu ver se eu posso tirar vocês mais perto da galera Já vai deixando like no vídeo, se inscrevendo no canal Olha como tá lindo, gente Ó, como tá lindo E aí vocês sabem que eu gosto de cortar fininho em tiras, né, gente? E é o que eu vou fazer agora Aí... Nossa Senhora Eu quase agafava aqui, nem caiu no chão E aí, gente Eu pego aqui, ó E vou... Cortando assim, ó Viu? E daí depois é só fritar Temperar e fritar Não esqueçam de deixar o like no vídeo, gente E de se inscrever no canal E aí, vou cortando aqueles ali Já já eu volto, gente Prontinho, gente Já cortei aqui, ó Todos eles em pedacinho E agora eu acho que o que deu o chão Foi o limão Porque, nossa, ficou tão gostoso, gente Com o limão E eu comprei esse limão aqui Pra eu temperar o bife de fígado mesmo Ó Quase sem caldo esse limão aqui, hein Ela teve caldo Fazer uma mexidinha aqui Até que saiu um pouquinho de caldo, né Limão Vou pegar um pouquinho de sal aqui Aí eu misturo tudo aqui E olha só aqui que novidade, gente Fazendo arroz Cozinhando arroz Hum Aqui eu vou fazer nessa frigideirinha Tá Vou colocar aqui um pouquinho de óleo Pra não grudar Não grudar Porque outras vezes Eu não coloquei óleo E grudou E aí ela até mancha um pouquinho Né? Deixem um like no vídeo E aí Se inscrevendo no canal E agora, meus amigos Eu vou jogar aqui Delícia Já vou aproveitar aqui Pra passar uma água Aqui E aí E aí E aí E aí E aí E olha o que eu fiz também Já, gente Já cortei aqui a cebola Né? Aí eu peguei aqui Minha espátula aqui E daí eu vou dando uma mexidinha E agora eu deixo aí Tem nutricionista, né gente? Que fala assim Pra comer até quase cru O bife de fígado Mas quase cru Eu não tenho coragem não E enquanto cozinha aí Eu tenho dois tomates Que eu vou fazer também Pra comer junto Com a salada, né? De tomate O arroz já tá quase pronto também E tá com um pouquinho de água ainda, ó Aí eu gosto dela Bem mais fritinha, gente Aí eu mexo com essa colher aqui também, ó Cozinhar é uma arte, né gente? Peguei um aqui pra eu experimentar, ó Sabe o que que eu tô reparando, gente? Parece que quando ele vai dando uma fritadinha Ele diminui, né? Até o bife de fígado diminui, gente O arroz tá quase pronto já Já até secou a água dele já Aqui eu gosto quando seca a água aqui também Aí pra mim tá bom Mas eu já experimentei aqui Tá bom Eu acho que o que dá um temperinho assim Especial pro bife de fígado É o limão mesmo Eu acho que com o limão é o tchan dele Ó, gente Eu gosto nesse ponto aqui, ó Quando começa a grudar aqui, tá vendo? Quando a panelinha vem começando a ficar preto aqui, ó Igual aqui, tá vendo? É o ponto que eu gosto, gente Mal passado, né? Pra mim aqui tá ótimo O arroz também já ficou pronto, gente E agora então eu vou me servir Agora eu vou desligar aqui Prontinho Vou pegar aqui agora um pouquinho de arroz Prontinho E aí eu tinha já o feijão ali cozido, né? Ai, ai Olha o que eu preparei aqui Uma saladinha de tomate Como eu falei pra vocês, né? E agora o fígado Vou buscar, peraí Com a cebola Cadê a cebola? Aqui a cebola Nham, 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 nham E agora eu vou jantar Aqui a cebola Vou finalizando o vídeo por aqui então, gente Deixem o like pra mim no vídeo Se inscreve no canal Eu já tive anemia também E quando eu tive anemia A médica falava pra eu comer fígado Bom, então é isso, gente Vou jantar aqui agora Fiquem com Deus E até o meu próximo vídeo Tchau, gente Deixe o like, compartilhe, se inscreve no canal Tchau